Oi, amor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui, tá? Esse vídeo vai ser de comprinhas, também quero já comentar algumas coisas com vocês Pra vocês ficarem preparados, aguardando os próximos vídeos Eu tenho uma amiga que a mãe dela tem uma loja de usados, né? Que a gente chama de brechó, mas quando a gente fala assim, brechó com os portugueses Ela fica assim, ah, é isso, é loja de usados aqui E aí ela fechou essa loja de usados e ela me deu várias coisinhas pra casa Eu quero compartilhar com vocês várias coisinhas que eu tô super ansiosa São coisas que eu não tinha, coisas caras, coisas boas E eu deixei tudo já organizadinho aqui e depois eu vou mostrar tudo pra vocês Com detalhes, tá? Mas tem muita coisa de cozinha, gente Muita coisa mesmo, muita coisa de casa, graças a Deus por isso Porque eu não vou precisar comprar E pronto, gente, vamos pro hall, né? Que é as comprinhas Da senhora termo, comprinhas sim, tá, gente? Eu comprei, porque eu gosto de comprar coisas lá E eu paguei muito barato, gente, sério Eu acho que tem, tipo, quatro peças de roupa Ou não sei se é quatro conjuntos, eu não sei E tinha algumas outras coisinhas também Eu paguei muito barato pra essas coisas, vocês não têm noção Eu vou ver se eu consigo achar na aplicação pra deixar os valores Os valores de cada coisa que eu paguei pra vocês Vou abrir aqui Pra eu começar a mostrar pra vocês Eu tô na vibe de usar muito conjuntinho De short, de blusão, assim, tá? Pra ficar confortável Porém, preto, gente, nesse calor Não rola Então eu tenho que comprar, assim, umas outras coresinhas Só que eu não sei o que acontece Que, tipo, assim, a maioria dos conjuntos Ou a parte de cima é preta e a parte de baixo é colorida Ou a parte de baixo é colorida e a parte de cima é preto, sabe? Mas também eu não quero comprar, tipo, algo muito colorido Também pra ficar igual um papagaio, sabe? Mas aí eu comprei algumas coisinhas Que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês Esse conjunto aqui, gente, daqui a pouco ele anda sozinho Olha só, ele é assim do Brooklyn E tem um shortinho também assim do Brooklyn, ó Eu amo, eu amo isso daqui Ele é muito confortável E eu lembro que ele não foi caro E aí eu vi um Todo lilásinho Na Temo, tá, gente? Esse daqui é da Temo E aí eu comprei Olha a cor Deixa eu ver Tô achando ele muito comprido, assim Aquela parte de cima, ó Parece que vai quase embaixo do peito, tá vendo? Mas ele é assim, olha Califórnia A malha dele é Gente, igual essa malha aqui eu nunca vou achar Porque esse daqui é uma coisa maravilhosa Olha, ele é assim E a blusa é assim Olha, gente, que topzinho Um conjunto Sabe? Pra usar no dia a dia Vai dar uma voltinha no shopping Imagina esse conjuntinho aqui Com aquele sapatinho todo branco O meu da Levis Vai ficar muito top, ó Ou então assim Com um bonézinho Vai ficar, tipo, toda estileira Mas eu gostei Bué desse daqui, gente Só que eu tô achando Não sei se tá achando grandona Tô achando um pouco grande demais Mas Não sei Eu peguei tamanho L, olha Tá vendo? Gostei muito da cor Mais um conjuntinho, gente Vou parar de usar esse daqui Porque daqui a pouco ele sai andando sozinho Isso daqui eu peguei pro Pro seu Isaac Custódio Porque as meias que eu comprei São as meias mais de cano alto Porque eu não quero que o sapato machuque ele, sabe? Só que aí ele tava começando a pegar as meias A dobrar Porque aí ele tava mais ficando mais mocinho Ele já não gosta muito assim Ele gosta mais de ser mais estiloso Então ele pega a meia assim Puxa pra baixo E dobra a parte de dentro Pra dentro do sapato Ele deve ficar aquela coisa desconfortável Eu peguei Comprei umas meias De cano alto De cano baixo, no caso Porque Ele até tem algumas, tá? Só que são umas que são bem coloridas Assim E esse daqui é assim Olha, gente É fake, tá, gente? Mas, tipo Vocês podem ver que é fake Mas Ele é assim, ó Preta, vem Uma Duas Três Quatro Cinco 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 pares de meia Foi muito baratinho, gente Eu vou ver se eu vou conseguir deixar os preços aqui pra vocês, tá? Gente, quando eu falo assim que eu vou deixar preço pra vocês Me dá um trabalho Vocês nem eu sou Eu não sei também se eu consigo botar na descrição Olha, se não tiver aqui na tela Vai ter na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou fazer Já que eu já falei que eu vou deixar na tela Eu vou tentar mesmo Deixar na tela Tá, eu tô empolgada Porque eu tô vários Vários dias sem gravar vídeo E tô falando muito rápido, né? Eu tô me percebendo, tá, gente? Toda vez que eu lembro dos comentários Ih, fala devagar Pelo amor de Deus Eu não entendo o que você tá falando Tá bom Calma, tá bom Comprei esse negócio Isso daqui, gente É pra fazer hambúrguer Caseiro E aí Eu vou comprar, tipo assim Um frango Pegar a parte do peito Colocar um pouquinho de queijo Fazer um hamburguerzinho E botar na fry Ou então Carne picada Botar aqui Uma carne mais magra Olha Tá vendo? Aí você vai aqui E pressiona assim Pra poder ficar o hambúrguer direitinho Olha Bem top Aqui em casa A Amanda sempre faz Não faz assim na mão Aí fica o hambúrguer meio torto Aí eu comprei isso daqui Porque tava bem baratinho Eu sei que foi menos de um euro, gente Foi cêntimos Acho que foi 83 cêntimos Algo assim Mas vai estar por aí Em algum lugar Ah Veio errado Não gostei Veio errado, gente Outro conjuntinho Mas eu não me... Não Eu não pegaria isso daqui, gente Não Veio errado XL Se o L A blusa já é gigante O XL é do tamanho Bem grandona E tem uma... É rosa Com uma flor Escrito Love Yourself Olha Até que não é muito feia, né? Sei Mas eu acho que eu não comprei isso Eu acho que eu tinha escolhido o outro Veio errado O short é gigante, gente Muito grande Já falei, né? XL Olha só Também é um dele Pretinho E é um conjuntinho Mas eu não me lembro, gente O que eu peguei esse daqui Juro pra vocês Esse daqui era o que eu mais estava ansiosa E eu só fiz essa compra toda Por causa dessa peça aqui, tá, gente? Que eu vi que tava com preço Assim, chocante E eu gostei muito da vibe da roupa Eu falei assim Cara, será? E é uma roupa assim Que eu nunca comprei Eu não sei se vai ficar legal em mim E tudo mais Mas eu falei assim Ah, vou tentar E comprei Vou mostrar É um conjunto também, tá, gente? Deixa eu entender Como é que é esta roupa Ai, calma lá, gente Como é isso? Ah, tá Aqui pra dentro Isso daqui Acho que é pra amarrar a cintura Gente, calma Gente, calma Que eu vou tentar entender Como é que esta roupa Eu já falo com vocês Ah, pronto É isso Olha É uma saia É uma saia E aí ela tem esse Esse Tecidinho aqui Que faz assim E aí amarra com esse outro Negocinho assim E ela tem uma estampa de dragão Nude com uma estampa de dragão E ela é midi Vai até a canela Supostamente, né? E aqui ela tem tipo uma Uma fenda assim, ó Na parte da perna E o que eu gostei dela A princípio É que ela é, ó Forradinha Então isso daqui Imagina Uma coisa de dragão Com uma Até no joelho E aí Até na canela Aí tem a parte do cropped A parte do cropped é assim, ó E tem dragão também, olha E é um croppedzinho, tá vendo? E é um conjuntinho Não sei se vai ficar legal, gente Mas eu comprei Porque eu achei Ai, eu fiquei tão Ai, né? E o preço tava muito bom Então eu comprei Os dois Uma sandália assim preta, sabe? Básica Ficar bem bonitinho Eu não me lembro Ah, lembrei Outro conjuntinho Que eu comprei Só por causa do preço, tá? Porque eu não uso saia Principalmente saia curta Eu não uso Não gosto E aí Como essa daqui era grande Assim, como se fosse um vestido Eu achei bonito Só que pelo preço disso daqui, gente Eu achei tão barato Tão barato Mas agora eu tô entendendo Por que que é tão barato Parece que é super transparente, olha Vocês estão vendo a parede Lá do outro lado Mas isso daqui é a saia Tá vendo? Uma sainha Se for pra usar com um shortinho O preço daquele que eu tenho Vai ficar top Então ela saia assim Abaixo do Em cima do umbiguinho E o cropped Eu comprei mais por causa do cropped Por causa do preço O preço tava compensando Que eu comprasse o conjunto, sabe? E o cropped Ele é assim Tem esse amarro assim na frente Só que ele não é decotado Ele é até aqui em cima, olha Acho que vai ficar um luxo, hein? Eu acho E o preço foi maravilhoso, gente Foi muito bom o preço E por último, mas não menos Olha, foi esse daqui que eu pedi, cara Esse daqui eu pedi Esse rosa Eu não me lembro disso daqui, gente Por isso que eu fiquei logo decepcionada Por último, mas não menos importante Eu peguei uma vermelha Nem sei se eu combino com vermelho, gente Depois eu vou fazer aquele negócio das cores Pra colocar assim Pra ver se eu combino ou não Depois eu vou fazer aquele negócio Olha Também peguei XL, gente XL é muito grande Não vai poder pegar o XL Blusa gigante Só que é uma blusa bem folgadona mesmo Aí vermelha Com a borboletinha, né? Pra ninguém nunca mais pensar Que eu tô usando só a mesma roupa E o short Preto O ruim desses conjuntos Que é isso, gente Ou é a blusa que é preta Ou é a parte baixa que é preta Sei lá Já perdi a conta de quantos shorts Desse daqui eu tenho De cintura alta Só que esse daqui é XL Eu acho que o XL vai ficar muito grande Qualquer coisa Eu fico com a blusa E vendo isso daqui O short na vintage, entendeu? Gente, isso daqui, cara É porque assim Eu não sei Eu acho que eu não peguei isso Sério Tenho quase certeza que não Mas pronto, gente Foi tudo No total dessas compras todas Eu gastei esse valor aqui Que eu não me lembro Mas eu sei que eu parei barato Nesse tanto de coisa E é isso, amor Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal Me segue no Instagram Que eu posto tudo em tempo real pra vocês Beijos Dê uma chance pra tema Que a tema realmente é muito boa E até o próximo vídeo Tchau